Bom dia, boa tarde, boa noite, família, tamo junto até depois do fim, tá ligado? Não esquece de me acompanhar aqui nas redes sociais, tá aparecendo no vídeo Sempre pra você saber quando vai ser o próximo vídeo, trocar ideia comigo, galera, moleque Nós tá junto até depois do fim, certo, mano? Fica a vontade, quem tá chegando agora, seja bem-vindo ao canal Rumo 300k, né, mano? Rumo 300k, caralho Aos de 2016, moleque Compartilha essa porra até pra sua tartaruga, pro seu cachorro, né, moleque? Não esquecendo, estarei dia 13 de dezembro no Geek Wicked Tá aparecendo aí o site pra vocês, certo, moleque? É só você acessar aí no site e a fanpage do evento, perguntar lá Ficar à vontade, vocês aí do sul, lá no Barra Shop Sul O sangue entra! Cebola é chave, caralho! O rei da CJ, moleque! CJ serve, 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 moleque! E o áudio, moleque, tá bom? Tá tranquilo aí? Tá favorável o áudio, né, molecada? Então, rapaziada que vai aí, pá do sul aí Cola lá no Barra Shop lá, moleque, dia 13 Fica à vontade Cola lá comigo lá, tio Vai ser maior satisfação, maior prazer Conhecer todos vocês lá Vamos ver se a gente faz um encontro lá Antes de... Beleza, tio? Da hora, hein? É pânico, caralho! Caralho, esse aqui é paciente, rola em dente, tio Caralho, moleque! Esse aqui é paciente aqui é raro, tio Dá um salve pra todas as quebradas de São Paulo aí Certo, moleque? Todas as regiões aí Ó você aí, de qualquer lugar do Brasil Sinta-se abraçado por mim Tamo juntasso, moleque! Vamos dar um rolezinho aqui de malanda, né? Cês tá ligado que aqui o bagulho é chave Não tem jeito Será que o bagulho tá esbombando? Tá bom, antes hoje Ó como é que tá, moleque! Que caralho, hein? Água, lítio, maior perigo, moleque! Vamos ficar avontos aqui nos radares E é isso aí, família! Não esquece de se inscrever no meu novo canal aí, certo, moleque? Os vlogs vai ser chave, moleque! Os vlogs vai ser foda, tio! Foda, foda, moleque! Os vlogs! Vamos dar mais um rolezinho aqui Pra ver se tava antes Naquele pique, maior chavão E aí, rapaziada! Não vamos esquecer do like aí, caralho! O like é importante, mano! Legal é chave! Dá um salve aí pra todas as gatinhas do canal aí As delicinhas As lanzete bolada Certo, mano? Tamo junto! Muito obrigado pelo carinho Não sabia que existia Existia tantas mulheres Decentes ainda nesse mundo, né, mano? Que trocam aquela ideia Avontes Faz você ser feliz, né, tio? Ali Trocando aquela ideia Avontes Tranquilaço! Né, mano? Quem acompanha meu canal aí Quiser ver os dele em vlog Sempre tô com o Mítico aí No Vida Mítica O segundo canal dele aí Certo, moleque? Tá aí na descrição também! E aí, mano? A cara tá aí Aquilo que tá aí Certo, moleque! Mico Lá Mico Lá Tá bom junto, moleque! Aão! Tô! Aão! Tô! Aão! Maralho Savaleta Chegaram o Natal Hein família Todo mundo a vultos Olha lá com gosto Caralho Loucão nessa porra Vamos passar ali nos postinhos Ali né mano Ver se tá tranquilo Daquele jeito Vamos ver se nós melhoramos aí família de tempo Caralho Ver se eu fico menos cansado Vamos fazer uma viagem aí logo menos Um encontro de fãs aí em algum lugar Certo moleque Levar umas camisetinhas pra vocês aí Certo moleque Pra nós ficar avontos Pra nós ficar tranquilo Tranquilo moleque Fechou Parceiro Geral tomando a brejinha Sexta-feira Os cara quer o olho Caralho Pra olhar mesmo nessa porra Olha o outro posto Como é que tá Vá chum Tchau 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 Amém. São Marinho nessa hora, andando desse jeito que ela falou, tá roubando. Fazer a volta aqui, né, moleque? Caralho! Chave, moleque, chave! Chave, 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 moleque! Avontes! Vá, moleque! Fechou, cachorro! Vá, moleque! É isso aí, família! Tamo junto, essa daí já foi do fim! Faça esse rolê aqui pra vocês também, certo, moleque? Tamo junto, caralho! Vocês hoje são minha respiração, moleque! Então se inscreve no outro canal lá, certo, moleque? Não se esquece, não! De ficar avontes! Paró aberto! Paró aberto! Tamo junto, não esquece lá do evento lá, Geek Week, fechou? Lá no sul! Certo, moleque! Tamo junto! É nóis! Não tem jeito, moleque! Esse carro tá vindo boladão na minha traseira, tio! É nóis, família! Até o próximo episódio! Tchau!